Vim me contar até julgar que é de ouro que eu gosto Vim me encher pra meu amor, eu não liguei, quase caí de costa Me diga que é certinha, não penso que eu não vou ver Naquele instante só Deus sabe, ouve o meu saber Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Que eu não vou curar, sei que também gosta de mim, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Que eu não vou demorar, contigo eu quero sempre ali Quero me contar até julgar que é de ouro que eu gosto Mentira, 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 ment Mentira, 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 que eu não vou perdoar Contigo eu quero ser feliz, meu amor Mentira, 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 eu sei que é mentira, mentira, mentira Que eu não vou perdoar, contigo eu quero ser feliz